Na coluna de política, vamos tratar hoje ainda do PP, Partido Progressista, que tem hoje prefeito, Mili D'Agostin. Ontem ele almoçou com o deputado Jorge Bueira e com o vereador Edson Luiz do Nascimento Paiol, que faz uma força danada para que o PP tenha candidato. Edson Paiol tem uma certa dificuldade de relacionamento com o prefeito atual Clésio Salvaro, razão suficiente já. Mas além disso, Edson Paiol foi assessor de gabinete do deputado Jorge Bueira, portanto tem uma afinidade muito grande. Bueira continua dizendo o seguinte, vamos aguardar, esperar o momento para definir candidatura. Foi o que repassaram Mili D'Agostin e Edson Luiz do Nascimento Paiol. O Partido Progressista, o PP, ainda não sente segurança de aglutinação para bancar uma candidatura para prefeito nas eleições do próximo ano. Enquanto isso, surge a informação de que o MDB, partido em Criciúma, já teria ouvido do deputado Luiz Fernando Cardoso Vampiro o seguinte, não sou candidato a prefeito e, por que o PMDB só vai ter candidato a vereador nas eleições do ano que vem. O atual prefeito de Criciúma com isso aproveita, traz para o seu lado o PP, traz para o seu lado o MDB para trabalhar a reeleição. Mas vai disputar com quem? Muito provavelmente com o candidato apoiado pelo governador do Estado, Carlos Moisés, que é o contrário do que anda dizendo por aí, que separa governo de política e não quer saber do envolvimento político. Tem feito cada oferta para prefeitos irem para o PSL, que é impressionante. Fechamos com a informação de política, edição de hoje do seu RTV Notícias. A gente volta amanhã, pontualmente, ao meio-dia. Até lá. Boa tarde. RTV Notícias, oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano e une a Selv.